Olá, boa noite. Boa noite, tudo joia. Graças a Deus, muito bem. Direto aí de Montes Claros, Marajane? Direto de Montes Claros. Uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Bom, então, então, a gente situando, devemos aguardar aí a entrada da Silvana, que é a presidente da nossa ATF Minas, e eu me apresento, então, Marajane, depois você, por favor, né? Essa aí é uma transmissão e mais uma iniciativa da nossa ATF Minas, Associação de Terapia de Família de Minas Gerais. Eu sou Glaucia Tavares, sou vice-presidente, e tenho a honra, então, de hoje receber Marajane, que já está conosco aí, e deu aí também grandes contribuições para essa nossa empreitada. Então, por favor, se apresente e vamos lá. Bom, eu sou Marajane Loyola, eu sou de Montes Claros, né? Eu sou terapeuta de famílias e de casais, e hoje estou aí para contribuir um pouco, né? Espero contribuir, trazer alguns questionamentos e algumas reflexões, né? E fazer uma chamativa aí para o curso que nós vamos ter no sábado, que nós vamos falar sobre a psicogenealogia e relações transgeracionais, que é dando uma, né? E hoje dá só uma pincelada. Isso. E eu acho que esse tema é muito legal, né, Mara? É poder falar da transgeracionalidade, né? Ir além das gerações, contar um pouquinho, né? Então, situa aí para nós a sua compreensão e a gente vai conversando a respeito. Vamos lá. Vamos contando aí. Bom, falar sobre transgeracionalidade é um assunto muito recorrente em psicoterapia. Então, é um assunto muito importante para o profissional aprender a lidar com essas influências que vêm das gerações, né? Por isso, transgeracionalidade das gerações que aí vêm em forma de uma cruz, né? Que é a cruz familiar que o Moisés usa para falar, cruz familiar, que são as influências que a gente recebe das gerações anteriores e da atualidade, em que nós somos influenciados e recebemos as transmissões psíquicas de conteúdos que são conscientes e inconscientes e isso vai passando de geração para geração. E se a gente não toma consciência dessas transmissões, a gente acaba repetindo comportamentos, vivências, sem perceber que está repetindo, fica sem entender e não compreende a repetição. É, e é muito interessante isso, né, Marajane? É a repetição como uma interdição do nosso aprendizado, né? Se a gente pensa numa escola formal, né? Se não há uma apropriação do conhecimento, você tem que repetir aquele conteúdo, né? Ou repetir o ano, né? Tomar bomba, né? E é muito interessante que do ponto de vista aí também, né? Ampliando a vida como uma grande escola, é naquelas funções que de fato a gente não detém um aprendizado satisfatório, nós vamos ter que repetir, né? E repetir, então, pensando nas famílias, né? Quando existem determinados temas, situações que de fato foram um pouco assimiladas, né? Justamente, e quando isso vem de forma consciente, isso só vem em torno de 5% do que a gente sabe, né? Conscientemente. O 95% restante é entre o que eu sei e o que eu não sei. Então, acaba que se eu não tomo essa consciência, o imaginário, né? Familiar, todo mundo, quando vem, chega a uma família, ele já vem ali numa construção de uma prévia em cima dos desejos da família. Então, esses desejos já colocam em cima desse indivíduo várias expectativas em cima da pessoa que ainda não tem consciência, que nem veio ao mundo ainda, né? Então, é como se a gente tivesse uma missão familiar. E para ter consciência dessa missão familiar, eu gosto até do termo que o Moisés Grossman usa, ele diz que é marca de boi, né? Que nós viemos já com a marca psíquica, que é a marca familiar. Quer dizer, a gente já vem meio... Eu vou usar a palavra predestinado, mas é no sentido de cumprir esses desejos que, na maioria das vezes, a família espera que a gente cumpra. E muitas vezes a gente está ali, infeliz, e não percebe por quê, porque a gente não sabe nem qual que é a nossa missão familiar. Exato, né? E a oportunidade de deixar isso vir a claro, né? Eu gosto muito quando o Milton Erikson diz, né? Há coisas que a gente sabe e não sabe que sabe. No dia que a gente souber aquilo que a gente sabe e não sabe que sabe, quem sabe a gente possa ficar mais inteiro, né? Então, é tão interessante isso que você está dizendo, do 5% consciente e de uma influência que ela não é nem clara. E que muitas vezes, e quanto menos clara, maior a chance dela realmente não ser trabalhada, né? Justamente. E muitas vezes a gente não observa quais são esses modelos mentais que existem dentro da nossa família. E esses modelos, eles são muito naturais para a gente. Fica parecendo que é tudo muito normal. E se a gente não aproveita aí da terapia e dos elementos que a terapia pode oferecer para que a pessoa possa sair dessa repetição, até a questão da criação dos filhos, os filhos não se tornam saudáveis por causa dessa repetição. Porque a dívida, a lealdade familiar, né? A dívida já vem da geração anterior, né? E sim, que isso perpassa várias gerações, vai virar um mito ali e vai ficar predestinado ali naquela família a essa repetição. E eu acho que é muito legal pensar nisso, e quando você fala de dívidas, né? E aí me ocorre, né, Maria Jânia, pensar em termos de dotes e dívidas. E que não são nem dotes, nem dívidas exclusivamente materiais, né? Estamos falando, sim, de atitudes, de comportamentos, de aprisionamentos, de condicionamentos, né? Que isso, então, deflagra em comportamentos, né? Você podia destacar isso, né? O que a gente poderia chamar de dívida e dote? Que talvez seria legal, né? É, e isso perpassa principalmente a questão da lealdade, porque isso já vem no imaginário familiar. E nós temos várias contribuições de vários autores, né? Inclusive o livro Lealdades Familiares, Lealdades Invisíveis, né? Do Naj e da Spark, que vem trazendo aí justamente, falando dessas questões, né? Que as relações, elas vão se construindo ao longo da vida. E muitas vezes as pessoas são motivadas a agir desta ou daquela forma, porque existe esta expectativa. Então, muitas vezes, assim, até o nome. Quando a gente estuda psicogeneologia, a gente vai ver justamente isso. Peraí, por que eu recebi meu nome? Meu nome é de alguém? Peraí, quais que são as expectativas? O próprio nome já traz em si uma carga de grandes indícios de expectativas, né? Às vezes de uma pessoa que já morreu, às vezes de uma pessoa que se deu bem em termos de se dar bem na vida. Quer dizer, já vem aí dotado de um... Ó, você vai ter que se dar bem. Então, muitas vezes, essa relembrança vem justamente para... Como se fosse para equilibrar e para manter os vínculos familiares, né? Porque essas lealdades, elas têm objetivo. Elas não vêm do nada. Elas têm um objetivo e o principal objetivo é manter a família unida, né? Inclusive, o Naj e a Spark, eles partem do princípio, né? De questionar, assim, do problema básico da família. Como que a família, ao longo das gerações, como que a família, ela pode continuar sendo um sistema constituído como uma família e, ao mesmo tempo, manter a unidade e os indivíduos, ao mesmo tempo, sendo unidade, eles vão se diferenciando. Porque isso é meio contraditório. Pertencimento e diferenciação, né? Quer dizer, você pertencer, você quer ser igual. Mas, para você diferenciar, você tem que ser diferente. E isso gera essas dívidas do dote, da dívida, né? Do como que o filho vai, às vezes, sanar uma dívida que ele nem sabe que ele não tem. É, e é muito interessante, né? Que se a gente está trazendo aí até o modelo da escola, e a questão da aprendizagem, da aprendizagem do convívio, né, Marajane? Então, pensar em termos, realmente, dessa transgeracionalidade, né? Da forma como as pessoas evoluem, não nascemos prontos, e o quanto que a gente vai se dispondo a aprender, né? Aprender a tornar a vida, de fato, convivida sem maiores interdições, impedimentos, a despeito das dificuldades, né? Então, é interessante quando a gente pensa na dívida, como aqueles aprendizados que ainda não ocorreram, e que são pontos, né, que obstruem, que impedem fluxo, e que paralisam ali, e que muitas vezes, né, paralisam várias gerações, que podem ter temas diversos, né? Pode ser relativo a dinheiro, pode ser relativo a casamento, pode ser relativo a saúde, né? Pode ser relativo a utilização aí de bebidas e substâncias aí, né, tóxicas, quer dizer, várias, vários temas, né? Então, tudo aquilo em que está interditado o aprendizado e que perdeu o fluxo, nós estamos falando de dívidas, e que muitas vezes, essas dívidas, elas passam gerações, né? Assim como os nossos dotes são exatamente aqueles pontos em que os nossos ancestrais vivenciaram, tiveram aí a oportunidade de aprender, e nos trazem fluxos, né? Trazem aí aberturas. Então, é muito interessante, porque é isso a todos nós, né? Temos caminhos de abertura como obstrução, né? E aí você chama atenção para algo que eu acho que é interessante, porque se a gente pensa o nome transgeracionalidade, quando você está dizendo aí, do 5% consciente, até onde que isso, né, fica absorvido, e aí você aponta algo que eu acho que é muito legal, que é o nome, e que talvez isso seja uma base para nós, né? O que é sagrar, o que é consagrar, o que é o batismo, o nome, né? Que carga que tem cada nome que cada um de nós carrega, né? Quer dizer, começa de coisas tão básicas, né? Justamente, né? Quer dizer, os mínimos sinais que a família dá, ela dá justamente, às vezes, tentando amarrar e traçar um embalhado, em que, muitas vezes, aquele filho, ele tende a querer pagar uma dívida, a sanar uma dívida que, muitas vezes, ele não tem consciência. Então, se a gente pensar assim, por exemplo, como que um filho, ele é um escolhido, né? E aí, lembrando que vai ter a parte da aceitação, ninguém é vítima, né? A teoria sistêmica não vê o indivíduo como, nem como vítima, nem como bandido. Existe aí a aceitação de ambos os lados. Então, essa compreensão da aceitação do lugar lá do filho, que não, o filho que não vai casar para cuidar dos pais quando eles forem idosos. Quer dizer, estar nesse lugar tem também um status, né? Porque você tem um poder, né? E esse poder, ele perpassa o querer ter o controle, né? Querer direcionar as certas decisões da família. E, ao mesmo tempo, também tem a perda, que a pessoa acaba perdendo ali o desejo de realizar as suas ideias livremente. Então, se ela vai ter que exercer essa função de cuidar dos pais, não quer dizer que ela não tenha que exercer essa função. Mas exercer de uma forma consciente, dividir, inclusive, com os outros irmãos, né? Assumir a parte que lhe cabe, e não a parte toda do bolo. Porque quando a gente fala de irmãos, tem que dividir aí qual é a parte de cada um. E aí, você fala de algo muito legal, né? Que é buscar os aspectos comuns, mas também a diferenciação, né? Se a gente pega esse modelo, em geral, do filho que ficou para cuidar dos pais, e que se sobrecarrega, e muitas vezes também não dá espaço para a participação dos outros irmãos dizer ninguém sabe fazer como eu. Justamente. E justamente essa questão de ocupar esse espaço e ser um lugar de poder, porque na família nós vamos principalmente olhar a família nessa questão do tripé, da estrutura da família, né? Que é poder, hierarquia e limites. Então, quando você vai principalmente no poder e na hierarquia, você percebe que a pessoa está no topo. E ela está no topo do controle. Tanto que o Minuti fala, assumir o poder é assumir uma grande responsabilidade. Então, assumir essa grande responsabilidade é justamente ter esse poder em mãos e não querer abrir mão também desse não. Ah, ninguém sabe fazer como eu. Isso acontece muito quando o bebê nasce, que às vezes a mulher fala assim, ah, meu marido não me ajuda. E às vezes ela não dá espaço, não no sentido de culpabilizar ninguém, mas é no sentido de autoresponsabilização. Cada um tem que ter uma fatia que lhe cabe para assumir com responsabilidade, né? A sua parte ali nas relações familiares. Porque senão fica sempre... E aí vem a questão do bode expiatório. Fica sempre o bode expiatório aquela pessoa que é... Ela se sente excluída, né? Ela se sente avisada, punida o tempo inteiro. Quer dizer, ela aceita esse lugar. E para sair desse lugar, ela vai ter que abrir mão de uma série de coisas. E às vezes abrir mão disso não é fácil. Porque é uma questão... Ter o poder em mãos é muito bom. Só que na hora que você vai abrir, você tem que compartilhar o poder. E muitos filhos, por exemplo, não querem compartilhar o poder. Eles querem assumir o poder sozinhos. Exato. Porque aí não perde o controle, por exemplo, do benefício que os pais recebem. Aí vai ter que prestar conta. São exemplos bem simples aí da dificuldade de abrir mão do poder. E eu acho que é legal isso que você traz, né, Marajane? Desse poder disputado, que é meu, e se eu tenho, o outro não tem, né? Então o poder está na mão de um, né? E eu acho que quando você está estabelecendo a ideia até do topo, quer dizer, quem está no alto é um só, né? E elimina os outros. Assim como a gente pode pensar, sim, no poder compartilhado. E aí se a gente pensa em termos realmente do funcionamento da família, se poder foi trabalhado pela família, como algo diz que um é detentor, e se um tem, isso quer dizer que outros não podem ter, né? Mesmo que fique muito sobrecarregado não ter poder, como também muito sobrecarregado ter acesso de poder. Quer dizer, como é que a gente pode também trabalhar as relações e sair dessa tópica, da pirâmide, né, do topo, para uma rede, para, de fato, poder e responsabilidades compartilhadas, né? E o interessante é que os próprios autores, né, o Naji e Spark, vêm trazendo a questão do livro de contas da família. Essa metáfora, ela é muito bacana para o terapeuta, né? Porque ele vai, é um livro que vai trazer aí uma noção para o terapeuta, de entender, assim, o livro de contas da família é como se fosse literalmente aquele livro de caixa em que entram os débitos, né? E essas anotações, elas são imaginárias, elas não são concretas, mas tudo está anotado e tudo está sendo cobrado, né? E eles fazem essa metáfora e, inclusive, para dizer, assim, que uma vez que os sintomas, eles passam a ser compreendidos na família como pagamento de alguma dívida deixada em aberto. Então, essa metáfora, ela vai permitir ao profissional, inclusive, a leitura desses sintomas como expressão de lealdade familiar, uma forma de manter aí a família unida. Quer dizer, a doença, ela é uma metáfora, né? Então, às vezes, essa repetição das doenças, ela aparece nesse livro de contas, né? E aí, às vezes, vem como o bode expiatório, às vezes, vem se sentindo como sendo excluído da família. E aí, assim, para substituir, inclusive, os autores, eles falam que essa questão, eles buscam essa metáfora justamente para substituir um diagnóstico psiquiátrico. E é muito bacana isso, inclusive, na atualidade, a gente usa isso muito, né? De uma avaliação da família em que a gente vai olhar o lado saudável da família e aproveitar o sintoma dentro da sua metáfora, né? Tanto que o Moisés também usa o termo, né? Congelamento. É como se a família congelasse naquela lealdade e ela não consegue ir além. E aí, ela tem dificuldade, inclusive, de apresentar as mudanças de segunda ordem. Às vezes, só as mudanças muito pontuais, que são as mudanças de primeira ordem, mas as mudanças de segunda ordem, que condiz ali movimentar todo o sistema, muitas vezes a família apresenta dificuldade, né? E aí, a gente tem que lembrar que a responsabilidade no processo terapêutico, 50% é do terapeuta e 50% é da família. Quer dizer, a família, ela precisa se responsabilizar pela parte que me cabe também no processo de compreensão dessas lealdades, né? Porque, assim, a pessoa, ela já vem inscrita numa história, né? E, dentro dessa história, surgirão outras histórias. Quer dizer, é como se o terapeuta, ele fosse viajar junto com o cliente nessas histórias para compreender e trazer a consciência para a família das dificuldades e de onde que está, porque, inclusive, esses sintomas, eles são repetitivos e, geralmente, eles acontecem de formas previsíveis, que dá para prever, né? Então, trabalhar isso de forma saudável permite à família crescer e evoluir, né? Porque vai integrar o sintoma, né? A família assumir, entender que aquela família, né? Que aí vem a questão também de, às vezes, a família trazer ali lealdades com base vergonhosa, né? Porque, às vezes, um tio matou alguém, a própria questão de abuso sexual, quer dizer, tem situações na família que a gente não tem como mudar o passado. E a família, ela precisa compreender que a história é a história que ela tem. Então, compreender e ser grato a esses antepassados, né? Traz aí um sentimento de assumir a sua própria história. Não significa que você vai concordar com o erro, né? Quer dizer, trazer isso à consciência e fazer diferente é um ato de amor a si próprio e à própria família. Então, se permitir evoluir. É. E aí, é interessante, né, Marajane, quando você está apontando a história dos erros, né? Então, acho que é legal. Se a gente chegou no miúdo aí do nome, né? Do nome que a gente segue, do nome que tem uma carga, quem é que nomeou, homenagem a quê, qual é o sentido, qual é a etimologia do nome, né? Quer dizer, condições tão iniciais, também entender isso, né? Erros existiram, existem e existirão. O que que se faz com isso, né? E aí, você toca numa questão muito importante, né? Como que é vergonhoso e como a gente quer esconder ou escamotear os nossos próprios erros ou não admitir os erros erros da família, fazer disso o segredo, né? E deixar isso ali crescente, né? E mais uma vez, impedindo que a gente possa, não necessariamente, condenar, mas reconhecer e aprender a fazer diferente. Eu gosto muito de um termo, inclusive, que a Jaqueline Oliveira, ela usa, que é a questão do mito simbólico e do mito diabólico. Isso. Que a família, ela sempre vai ter os mitos diabólicos, né? Que são as meias verdades e as meias mentiras, né? É muita coisa para a família enfrentar em torno da sua realidade, né? E muitas vezes, isso é levado para o imaginário de uma forma deturpada, inclusive. Quer dizer, assumir a história familiar, no fundo, é se sentir a buscar, né? Um pertencimento. Claro. Por mais difícil que a história seja, se sentir pertencente. Então, essas histórias, né? Quer dizer, integrar essas histórias à história pessoal, leva a pessoa a desenvolver em novas formas de lidar com a realidade. Claro. E por mais desafiante que sejam as histórias, não é a história em si, mas o que é que a gente dá, que arranjo, que a gente pode oferecer para esses fatos, né? Existem os fatos, existem também. A partir daí, as configurações, a organização, né? Eu acho que essa é a grande, a grande valia do trabalho transgeracional de situações que de fato aconteceram e que nos dão a chance de reorganizar, refletir e buscar formas diferentes. É, e às vezes começar de uma forma bem simples, tipo assim, pensando, né? Como que foi sua vivência com cada um de seus pais? O que é que te marcou? E às vezes até fazer uma lista mesmo para trazer a consciência. Minha vivência com meu pai, minha vivência com minha mãe, pontos positivos, pontos negativos, né? Para trazer a consciência, né? Peraí, o que é que eu vivi? O que é que pode ser diferente? O que é que eu repito? Porque a questão da noção da repetição, ela passa despercebida, a gente não percebe o que a gente está repetindo. né? Então, sempre trazer, assim, qual que é a história que está por trás, inclusive, dessas repetições? Né? Porque na família, cada um vai ocupar um lugar escolhido lá pela própria família, aquela questão de ter o inteligente, o esperto, o que não vai dar nada, o próprio, você é o primeiro, você é o mais velho, você é o mais novo, né? Quer dizer, você se encaixa nesses lugares? Quer dizer, refletir sobre isso, você aceitou esse lugar? Esse lugar é realmente o seu lugar? Né? Então, e o que você vai fazer? Porque é mais ou menos assim, essa metáfora da viagem, ela é bem legal, porque a família, vamos ter em mente que ela seja realmente uma viagem que a gente faça com ela, e que ela traça o nosso roteiro de viagem. E aí, cabe a nós, com o passar do tempo, e à medida que a gente vai tomando consciência, a gente vai seguindo o roteiro da família. Só que chega num determinado ponto que você pensa assim, eu quero o meu próprio roteiro. Esse roteiro que está traçado para mim não está servindo mais. Então, a partir disso, que essa conscientização e que vai proporcionar mudança e ação, é que faz a pessoa assumir, peraí, eu não estou vivendo a vida que deveria ser minha. Eu estou vivendo algo que vai um script pronto, né? Então, é aquela questão, qual que é o roteiro de cada um de nós? Né? Então, a gente precisa ir, para lidar com essas questões, para pensar nisso, a gente precisa, principalmente, começar com coisas pequenas. A primeira delas, é a gente se despir um pouco, né? E se libertar um pouco desses desejos que os nossos pais colocaram em cima da gente. Né? Por exemplo, às vezes, a gente é apresentado nem pelo nome, às vezes, ó, essa é a minha filha que fez a faculdade tal. Né? Então, a gente precisa se despir um pouco disso. E repensar esses lugares que a gente está ocupando, porque muitas vezes, a gente contribui para firmar esse lugar. Né? E aos poucos, a gente precisa construir também o espaço relacional de dar liberdade para os nossos filhos construírem a história deles e dar a liberdade, né? Para que eles possam construir. Porque essas repetições são inconscientes. É. E aí, né? Quando você diz até do pertencimento, né? O pertencimento que vai nos aproximar por semelhança, mas um pertencimento que também valide e dignifique diferença. Eu me lembro a ocasião, Marajane, que eu estava numa maternidade visitando uma amiga que tinha acabado de ganhar a criança. E aí, era, por acaso, era dia 12 de outubro, dia das crianças. E daí, a pouco, bate a porta lá do apartamento e entra, então, o médico com a sua filha. E a filha, uma criança de cinco anos, talvez, toda paramentada de jaleco branco, estetoscópio e tal, e o médico dizendo, hoje, quem vai examinar é a doutora tal. E apresentava a criança que é a filha dele. E aquele negócio foi me... Eu fui ficando tão assustada. E eu fiquei ali naquela questão e eu fiquei imaginando assim, gente, quanto que para esse médico, para esse profissional, ele escolheu essa profissão? E eu acho que é muito interessante até a imagem da profissão do médico, que muitas vezes é tão endeusado, é tão... Onde que, de fato, teve escolha? E que nessa brincadeira com uma criança, toda paramentada, e ele entra dentro de um quarto para examinar uma pessoa dessa maneira, o que é isso? Qual que é o peso disso na vida dessa criança? que tal? O que você faz com isso? Fica pesado. Fica pesado, né? É aquela história. Eu vou ter que cumprir e não sei como. E às vezes a criança ela não tem essa noção. Ela vai repetindo. Por isso que o trabalho, inclusive, da gente buscar essas informações, construir nosso genograma, é tão bacana. E agora, inclusive, outra forma legal para a gente entender os nossos padrões de relacionamento, é o curso do duograma que vai ter no mês de setembro. Claro. É uma ótima ferramenta para você verificar como que você escolhe seus parceiros ao longo da sua vida. Tomar consciência para que você não continue repetindo. Porque tem gente que fala assim, ah, eu me casei, não deu certo, casei de novo, não deu certo. O que será? O que está de errado comigo? E aí vem muito aquela história assim, muitas vezes a pessoa vai trocar de parceiro e aí a gente ainda brinca, às vezes, trocou seis por meia dúzia. Por quê? Porque é o padrão de funcionamento da pessoa que vai repetir, quer dizer, ela vai atrair de acordo com o seu padrão de funcionamento. E aí, se ela não toma consciência disso, ela vai repetir de novo, ela vai repetir de novo, repetir de novo. Inclusive, tem um caso bem interessante sobre isso, que eu acho que se essa pessoa tivesse feito o duograma na época, seria muito legal que ela tomaria a consciência. Só que pelo genograma deu para perceber. O pedido dela para fazer o genograma, para fazer a pola, eu quero que abra o meu genograma porque eu quero saber o que está acontecendo comigo e eu quero saber por que eu não dou certo em relacionamento e eu só me interesso por homem casado. Aí você já pensa assim, quer dizer, só se interessa por homem casado, já é um dificultador de ter um relacionamento ao longo do tempo, de ter um relacionamento livre. E aí na hora que ela traz a história familiar, quando ela conta a história da avó materna, ela já traz a história. Olha, minha avó casou, ficou casada 30 dias, o marido dela morreu. Antigamente não podia, ela ainda traz essa fala, antigamente não podia ficar solteira, casou de novo. o segundo marido, a avó engravidou da mãe dela, com três meses o marido morreu, ficou viúva duas vezes. Casou novamente. No terceiro casamento o marido sumiu, foi embora. E aí essa avó cria essa filha, que é a mãe dessa moça, e aí quando ela cria essa filha, essa filha não entende porque a mãe também casou com a alcoólatra, largou a mãe, e aí quando ela foi ver os irmãos dela, ela era a mais velha de quatro, e aí quando ela foi ver, todos os três irmãos já tinham se casado e se separado. E aí à medida que ela foi fazendo a leitura do genograma, a mais nova virou para ela e falou assim, ah, mas é mesmo, eu separei do meu marido e eu não sei porquê. Aí ela pegou, aí ela ainda contou, pegou a trouxinha dela e ela voltou para a casa do marido, porque ela não tinha consciência da repetição. Então qual que era o mito nessa família? É proibido estar casado, não tem permissão para ter casamento. Então todo mundo casa, separa, então arruma marido, inclusive a alcoólatra para não ficar casado, para poder, não ter, interessa-se por homem casado justamente para não ter um relacionamento fixo. Quer dizer, gera aí uma repetição que já está virando um mito familiar. Todos estavam repetindo já dos irmãos dela na geração. Então ela já ficou assustada, ela queria saber, peraí, mas por quê? Para que tudo isso? Quando ela foi ver era essa questão de repetição familiar e aí é que vem essa questão de integrar essa história, conhecer a história, para que o sintoma não se instale. Circular, fazer circular essa história é importante justamente para a pessoa conhecer e a partir daí ela entender que foram escolhas dos ancestrais e não é a escolha dela. Quer dizer, ela tem a liberdade de fazer a escolha. E é muito legal ter essa noção do trans, porque estamos falando de reconhecer uma história de pelo menos três gerações. Eu acho que especialmente para nós, nós ocidentais, nós brasileiros, que validamos pouco essa questão das gerações, mas lembrar disso. E aí a velha historinha que vira aí uma piada, que era a moça, soila e tal, recém-casada e quis fazer a primeira refeição para o marido e aí resolveu fazer um prato de família, que era uma peixada. E aí providenciou os ingredientes todos e tal, e no momento que estava lá para montar, estava lá na receita, coloque no refratário oval. E ela apavorou, ligou para a mãe dela e falou, nossa, e aqui eu não tenho, eu não tenho o refratário oval. Então vai dar certo. Mas faz o seguinte, telefona para a sua avó, porque a receita é dela. conversa lá com ela que ela te orinha. E aí ela, ô vó, estou aqui e tal, estou com os ingredientes, está na hora de montar aqui a peixada e tal, preciso do refratário oval, tem que ser oval. Ô minha filha, era o único que eu tinha. Então eu acho... Que passou a ser a verdade, não é? Da família. Então isso eu acho que é muito interessante, essa oportunidade, não é Marajã? De abrir, de perguntar, de ter essa fluidez fluidez nas perguntas, né? O que que leva, a partir de onde, em que que você se baseou? Porque, claro que naquela circunstância, a realidade era essa, era essa, as condições para se responder e para se ajustar, né? Mas o tempo anda, né? Vamos lá, pode falar. Não, e trabalhar essas questões no genograma, isso é muito legal, porque o genograma, ele é uma ferramenta viva, né? Então você vai trazer ali dados concretos no primeiro momento, porque você vai pegar nome, idade, data de nascimento, data de morte, você vai trazer várias informações, mas também você vai trazer perguntas reflexivas. Por exemplo, na hora que eu termino o genograma, eu gosto de perguntar assim, quais que suas histórias estão te trazendo? Quer dizer, está ali, concreto. E o que que ele não está trazendo? Aí a pessoa já fez, como assim, né? O que não está trazendo? Pois é, aí eu pergunto, o que que aparece e o que que não aparece? O que que ele está escondendo? E o que que ele chama atenção? O que que ele evidencia? Aí às vezes a pessoa fala assim, não sei. Aí eu retorno, e se você soubesse, o que que seria? Aí a pessoa fica assim, nossa, eu tenho que pensar numa resposta, eu tenho que pensar na resposta. e aí ela acha a resposta dentro da história familiar. E aí a gente continua, o que que falta no genograma? A gente quer saber, às vezes a pessoa inclusive, ela omite pessoas, né? Ah, esqueci de um tio, né? O que que será que leva a pessoa a fazer um genograma incompleto? É. Né? Aí a gente pergunta, o que que você sente diante do seu genograma? O que que a sua família, né? inclusive fez para produzir dinheiro, né? O que a questão da perda do dinheiro, né? Essa questão do dinheiro mesmo é muito complexa e aparece muito no genograma no sentido de que há uma dívida muito grande, um medo de ganhar mais dinheiro do que os pais. e essa permissão precisa aparecer, né? E com o genograma isso libera, né? Então a gente continua, verifica a questão dos segredos, se há segredos, aí a pessoa falou, mas é segredo, só que o segredo é aquilo que geralmente a família inteira sabe, Claro, né? E aí quando a pessoa fala assim, ah, não, não tem segredo na minha família, não, aí eu jogo a pergunta de novo, peraí, mas e se tivesse segredo, o que que seria? Aí a pessoa acha o segredo, né? Então assim, a gente levanta várias hipóteses a partir disso, pra depois a gente usar inclusive outras ferramentas terapêuticas, que foi inclusive o curso da Solange Rosset, né? E a gente vai usar outras ferramentas de intervenção, cartas, a gente pede pra fazer cartas de despedida, de agradecimento, né? Tem uma tarefa também muito interessante de planta da casa, a Solange Rosset também tem um livro de técnicas, né? Que é bem interessante, que a gente só usa quando necessário, então assim, a gente vai ampliando o foco do sintoma pra gente compreender essas relações familiares e trazer a consciência pra que a pessoa decida o que fazer com tudo isso. Ela tá integrando essa história. E é muito bonito essa questão, né? De que de fato existem recursos, existem dispositivos que não são previamente definidos, mas que são aberturas pra que as reflexões sejam assimiladas e possam trazer, né? Especialmente, né, Marajane, é esse fluxo da conversa, né? E uma conversa bendita, uma conversa aberta, uma conversa que tenha um caráter de compreensão e não necessariamente de condenação, né? estamos todos na escolinha da vida, né? Estamos todos com as nossas condições aí de evolução pra serem alcançadas, né? Se já tivéssemos todos iluminados com a tocha na cabeça, certamente não era aqui esse lugar, né? Não era. É, e toda família ela vai ter dor, vai ter segredo, vai ter vergonha, vai ter conquistas, né? Vai ter histórias de força, de desbravamento, então toda família vai ter tipos variados, positivos e negativos na história. Então assumir isso, né? Pra que a pessoa compreenda, né? A humanização, inclusive, desses antepassados, compreender que eles foram humanos e que eles fizeram o que puderam. Inclusive nós estamos aqui hoje por causa deles, quer dizer, eles desbravaram o mundo pra manter a vida e manter a unidade da família, né? Então muitas vezes vezes a lealdade ela tá muito embaranhada e a gente não consegue perceber. Quer dizer, a gente precisa aprofundar na nossa história pra gente compreender e desfazer esse nó, né? Pra que a gente possa assumir a nossa missão de uma forma leal com a gente mesmo. É, e eu gosto muito dessa ideia do nó, né? Do nó disso que impede esse fluxo, esse fluxo de energia, esse fluxo de aprendizado, né? e eu gosto muito da expressão espanhola, né? O nosso outros, porque somos nós com os outros, né? Não estamos isolados, não existe uma evolução individualizada, mas é esse caminho realmente de conexão, né, Marajane? A ideia do trânsito, né? Do ir além, ir além, e quando eu vejo, por exemplo, e quando a gente tá falando aí, até de uma conversa dos avós com os netos pelo vocabulário, pelas condições, na atual circunstância que estamos até da pandemia e que muitas vezes nos impede, né? Desse contato próximo, como fazer essas fontes entre gerações, né? E trazendo aprendizados e experiências, né? É, e essas fontes, elas não são impossíveis e nem difíceis de fazer, e nem é somente na terapia que isso é feito, né? Com essa pandemia, inclusive, nós tivemos que nos refazer, né? Em termos de aprender a lidar com as situações, a lidar com o idoso de uma forma diferenciada, então, esse nos refazer significa enfrentar a realidade, porque não adianta a gente fugir da realidade, a realidade tá aí e muitas vezes a gente quer fugir dela, mas não adianta, né? Quer dizer, esse enfrentamento, ele precisa existir e ele requer um pouco de, é, a pessoa tem que investir nisso, né? Ela tem que buscar, ela tem que querer, né? E essa conversa, às vezes, é, é uma conversa, às vezes, ali no almoço de domingo, né? Porque, às vezes, os segredos familiares, eles são extremamente, é, vamos dizer, intensos, mas muitas vezes, esse segredo, ele já tá, todo mundo já tá sabendo, né? E aí, falar sobre isso, às vezes, você não vai falar, né? Fala com a pessoa mais próxima primeiro, pra ver o que que você consegue desatar em torno desse nó, pra aos poucos, você, é, subindo os degraus e falar diretamente da situação, né? Porque são situações de segredos aí, que às vezes, realmente, são muito vergonhosos pra família assumir, a gente tem que respeitar, porque também a gente não vai trabalhar com a questão de achar que todo segredo da família tem que ser revelado, não, né? A família que vai definir se vai revelar ou não, né? Quer dizer, essa, essa contabilidade aí, tanto das lealdades como dos segredos, isso tem que vir com diálogo, baseado no respeito, né? O próprio Naje fala isso, que não é um diálogo franco e aberto a ponto de trazer os horrores, não é nesse sentido, mas é num diálogo respeitoso, de troca, é um espaço conversacional mesmo. E é interessante isso, né? Porque como que, às vezes, a franqueza, né? É algo que ela é violenta, né? Agora, uma sinceridade, né? Que você tira a cera, tira ali aqueles tantos artifícios para que essas conversas possam surgir. E aqui, à medida que eu vou discutindo, né, Maria Jane, aí, quando eu me reportei a história da pandemia, e pensando em transgeracionalidade, como que o acesso, por exemplo, às redes sociais, houve uma inversão onde os netos ensinaram aos avós como pilotar as redes, né? Eles estavam, grande parte, muito mais acirrados, com muito mais fluidez nesse aspecto, e tendo também essa questão aí de complementariedade, né? Existe essa história dos ancestrais, que trazem e influenciam, mas os netos também trazem uma atualização, uma vitalidade, que é importante também nessa conversação, né? Nessas narrativas. Justamente, é uma reciprocidade relacional, né? Isso tem que acontecer, e isso é saudável, né? A questão da empatia, né? A família, ela precisa lidar, se colocar no lugar do outro, né? Então, são trocas que são importantes dentro da família, isso precisa acontecer o tempo inteiro, e isso acontece, só que às vezes não de forma tão diretiva, às vezes a gente precisa lidar com isso de uma forma diretiva. Na pandemia, muitos idosos entraram em depressão, quer dizer, agora que a pandemia tá dando um pouco mais, né? Vamos dizer, tá dando um pouquinho mais de tempo aí, porque já estamos sendo vacinados, quer dizer, nós precisamos olhar esses idosos com um olhar mais amoroso ainda, quer dizer, o que eu vou fazer pra aproximar? É o neto que vai? Né? É o filho? Como que isso pode ser feito? Essa troca, né? Porque a retroalimentação familiar, ela precisa existir, precisa haver essa troca, isso é saudável. É. E esses vínculos, né? Quer dizer, a nutrição desses vínculos de uma forma afetiva, de uma forma calorosa, e mais uma vez isso, né? De que maneira que a gente possa compartilhar experiências que não serão vividas de uma maneira igual, né? Mas que servem pra inspirar, né? Mesmo diante desse mundo nosso que estamos vivendo, com tantas novidades, né? Certamente, mas é mais um ajuste importante, né? Que está aí presente pra nós. É, e tudo que é troca na família, né? São interações, são conexões, isso é importante pra família. E também, né? Esse encontro até multifamílias, né, Nara Jane? Como que uma família buscar ali o convívio com outras, nesse tempo em que, de fato, eu venho insistindo muito que nós não estamos em isolamento social, nós estamos, sim, em distanciamento físico, né? Eu estou aí em Montes Claros, você está aqui em Belo Horizonte, nós estamos aqui nessa conexão possível, né? Talvez, se não houvesse a pandemia, essa conversa nossa nem estaria acontecendo dessa maneira, né? E, felizmente, agora, em torno disso, quais ampliações? De que forma outras famílias possam também se integrar e buscar, a partir daí, pontos de aprendizagem, de estímulo, de como poder organizar, especialmente, esse mês de julho, né? O mês de julho que é o segundo julho, férias, férias, pandemia, né? Férias que, muitas vezes, vem, é tão associada, é quase que uma questão mítica, especialmente para nós mineiros, né? Férias é a hora de ir para a praia, né? E que existem restrições. E como reinventar, como pausa, como nos dar esse tempo de reparo para a retomada e fôlego para o segundo semestre, né? É novidade. É novidade. E aí, é a questão da criatividade. Isso. É a criatividade, trocar ideias com a própria família, com os membros que têm mais facilidade de proporcionar, às vezes, atividades que são importantes. Por exemplo, se não pode encontrar, por que não fazer um encontro virtual? Isso. O café virtual, ele se tornou uma coisa muito legal. Vamos fazer um café virtual. Vamos. Ontem mesmo, eu vi minha sobrinha participando de um arraial virtual. Isso. Tem almoço, tem almoço, tem almoço. Então, assim, a gente precisa se reinventar. E o bacana disso é ser ser humano. Eu acho que o bonito de ser ser humano é essa reinvenção que nós estamos sempre querendo dar a volta por cima e querendo buscar coisas novas. Então, a gente tem que usar muito a criatividade, contar com a ajuda do outro, pedir ajuda, porque, às vezes, algumas pessoas têm essa dificuldade de pedir ajuda. Pedir ajuda é necessário, é importante. E outra coisa, os pais, principalmente, às vezes, ficam com vergonha de pedir ajuda, mas nós temos que entender que pedir ajuda, a gente está ensinando para os filhos que também é permitido pedir ajuda. Então, às vezes, os próprios pais pedirem ajuda aos filhos. Ó, meus filhos, vocês têm uma ideia do que a gente pode fazer de diferente? As famílias estão muito se encontrando em lugares afastados, só a família, sem outras pessoas, isso também é importante. O contato com a natureza, vamos ali fazer uma caminhada no mato mesmo, aqui, perto, vamos andar. então, assim, é se permitir trazer coisas novas, mesmo dentro das dificuldades que nós estamos enfrentando. É, e é interessante isso, né, se tem o valor da novidade, da adaptação, também identificar, na novidade, o que que a gente quer preservar de sagrado daquele grupo, né? Isso, os mitos familiares, os rituários, os valores, os valores, né? Por exemplo, tem famílias que valorizam muito o almoço de domingo. Peraí, nós vamos resgatar esse almoço? Então, resgate o almoço se isso é importante para a família. Então, é permitir que a coisa também aconteça, né? De uma forma saudável, né? Quer dizer, rever até quais são essas formas que a família vivencia, esses rituais, qual que é a melhor forma de agilizar para que eles aconteçam e resgatar mesmo. As datas, né? E aí, quando você estava dizendo até do café, quer dizer, mesmo o almoço de domingo, que possa ser virtual, né? Já acompanhei famílias que tinham, então, componentes em outros espaços que não estavam juntos, né? Fisicamente, e que definiam um prato e que era uma marca da família e todos faziam aquele prato compartilhavam cada um e eles tinham ali aquele almoço, né? Quer dizer, é mais uma vez, né? Uma maneira até de avaliar isso. Quais que são as receitas, né? O sabor, nós mineiros, né? A mesa do mineiro, o quanto que conta da história familiar, da maneira de reverenciar pessoas presentes e ausentes que têm esse sabor, né? Que têm essa memória, que têm esse carinho, que têm essa preservação, né? Que é uma maneira também de estar contando história pelas gerações, né? Justamente, essa questão culinária para nós é muito forte, muito forte, e é muito bacana a forma como acontece. Então, é resgatar isso, é pôr para funcionar, é combinar e pôr em ação, né? Agir, não deixar para depois. Tem coisa que pode ser feita, né? De uma forma adaptada, mas que pode ser feita agora, né? Como eu falei, a questão da depressão em idosos, foi justamente pelo isolamento, eles ficaram muito sozinhos. E agora, eles estão precisando de atenção, então, né? Vamos resgatar, peraí, ó vó, me conta aqui, como que era essa história lá na sua casa, né? Então, os avós, eles têm muita história, para contar, eles sabem muito dos rituais, né? Do que era valoroso para eles, né? Às vezes, uma forma de cozinhar o frango, fazer a macarronada, quer dizer, cada um tem o seu toque, quer dizer, isso passa de família para família. E é muito legal, né? Porque se a gente falou até da vergonha e da vergonha dos erros, não quer dizer que aquele jeito de fazer é o único jeito certo possível, mas é a marca. e que outros possam, naturalmente, dar outros toques, atualizar, revisitar, né? Aquelas receitas, aquelas posições que são inspiradas, né? Então, temos esse desafio, né, Maria Jane, de um convívio, um convívio que passa pelas gerações e que, mesmo que não tenha tido oportunidade de ter um contato físico, a energia, a herança, a lembrança dos antepassados, ela também está aí presente, né? E é reverenciada, né? É reverenciada, e trocada, e passada adiante, né? O que é bom é para ser compartilhado. Certamente. Aquilo que não é bom é que a gente vai redefinir, fazer totalmente diferente, mas aquilo que é bom, nós vamos repetir, sim. Né? É gostoso, traz a marca da família. É, que possa ser mantido, né? E é claro que não será igual, né? Não é um repetido que não é igual, né? Um dia não é igual ao outro, mas que possa ser, sim, né? Mantido, adaptado, ajustado às condições, né? Eu me lembro que um doce muito da minha infância era o doce de sagu, que a minha mãe gostava muito de fazer e tal, e por um período, eu convivendo com várias colegas, eles nem sabiam o que que era isso. E eu ia para a mencearia e tinha sumido no achar. Agora apareceu de novo, o povo nem conhecia as bolinhas de sagu, e o sagu ali, misturado com o vinho, e preparar aquilo, e deixar crescer, e não sei o quê, e tinha o creme branco em cima. Quer dizer, é uma marca que tem isso, né? Não quer dizer que seja o doce melhor do mundo, mas é o doce. Que por um período ficou no vácuo, e que possa ser tomada, ser retomada, ser repaginada, ser reapresentada. Minha família mesmo, como tem raízes nordestinas, e o pai, Sergipano, minha mãe, piauiense, nós temos o costume do cuscuz, e a reunião é para o cuscuz. Então, isso sempre foi mantido, e hoje, meus filhos cobram isso. Cadê o cuscuz? Que delícia. Então, são reuniões familiares que precisam ser ritualizadas e permanecer, porque traz a memória familiar, e isso dá o sentimento de pertencimento e de unidade familiar. Tem dúvida. É muito gostoso vivenciar isso. E nós estamos falando disso, da perpetuação, da comunhão, e como que o alimento é uma maneira de perpetuar a mesa, a imagem, e até a imagem da santa ceia, as pessoas se integram em torno de uma mesa, que possa ser uma mesa de reunião, mas que também possa ser uma mesa de refeição, e fazer até essas distinções do que é cada espaço e de que maneira que a gente possa transitar. Marajana, minha querida, a nossa conversa pode render bem, mas nós temos tempo, ela está se aproximando de encerrar, quero deixar aí, comenta aí do curso, sábado, fala direitinho, que eu acho que é legal que a gente tenha esse registro. Isso, no sábado, nós vamos estar dando uma aprofundada na psicogeneologia e as relações transgeracionais, e aí a gente vai ver também, além desses conceitos que a gente falou aqui hoje de transgeracionalidade, vai ter também alguns conceitos da psicogeneologia, porque nós vamos conectar as duas coisas para avaliar essas lealdades familiares, né, são formas aí da gente atuar e que traz grandes resultados para o profissional aí, quando, né, for fazer a avaliação das relações familiares. Então, conto com a presença aí, pessoal. Marajane, eu quero te cumprimentar, desejar aí um ótimo curso, dizer aí, né, de você em Montes Claros, desenvolvendo esse trabalho, integrando tantas pessoas e vitalizando aí, né, a forma de compreensão sistêmica, acompanhando as famílias, os casais, os adultos, que certamente, né, já tive a oportunidade de estar com você aí e brilhar nessa trajetória que você vem abrindo caminhos, né. É uma alegria a TF Minas te receber e a gente, então, tá, aguarda, torce pelo seu curso e que tenhamos aí muitas outras funções comuns. Obrigada. Muito bem. É, gente, então, nos preparando para nos despedir e dizendo disso, né, então, a TF Minas e também anunciando, né, o congresso da Bratef que estaremos presentes agora, início de agosto, um congresso que era para ter acontecido ano passado e a pandemia, de alguma forma, trouxe aí, né, alterações, mas que certamente vem trazer reflexões e atualizações dos atendimentos familiares do Brasil e que a gente possa trazer aqui para Minas Gerais. É isso? Teremos palestras excelentes, né, o congresso está assim de arrasar, vale super, a pena, participem. E sem falar dos próximos cursos da TF Minas, né, que vem aí do duograma que também está imperdível, não percam, né, vale super a pena, né, e participar. É isso aí. Muito bem. Então, mais uma vez, agradecendo, agradecendo aí a todos e que a nossa conversa certamente, né, Marajana, é uma alegria da gente estar aqui trocando, teríamos aí tempo e certamente sábado teremos mais oportunidade, né, para poder continuar aprofundando e trazendo reflexões, né. Eu lhe agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Valeu, minha gente. Tchau, tchau. Boa noite.